o ala galerinha tudo bem com vocês Deus sabe na era normalmente trazendo mais um vídeo para o canal e finalmente pessoal eu criei vergonha na cara e tô trazendo para vocês a tier list dos artefatos pessoal já era para ter trazido esse vídeo já era para ter feito esse conteúdo mas eu tava sempre muito aterefado muito corrido e falei cara tem que fazer logo tá só que eu já estou fazendo a lista de artefatos pessoal uma tier list de artefatos dos artefatos da segunda temporada tá então tem artefatos a primeira e da segunda só que aí você vai falar assim mesmo mas eu tô olhando aí eu não tô vendo todos os artefatos então pessoal é uma lista de artefatos raros e épicos aí você vai falar assim pô Neno mas e a tier list dos artefatos lendários pessoal eu não tenho nenhum artefato lendário então não adianta eu chegar aqui falar para você ah não cara usa esse artefato que esse artefato é bom e todo mundo que conhece meu canal sabe eu faço é eu faço conteúdo daquilo que eu sei que faz sentido não adianta nada eu falar para você que eu vou fazer a tier list de artefatos que eu nunca usei aí então vou fazer a tier list de artefatos raros e épicos que são acessíveis para a maioria dos players tá e artefatos lendários farei em um determinado momento lá na frente quando eu tiver propriedade para poder fazer isso ou quando eu fizer o teste do test server também tá bom mas essa aqui já é para adiantar porque tem muita gente que tá chegando muita gente está perdida então é isso beleza e já fiz uma pequena introdução tá aqui aí eu vou mostrar para vocês os artefatos as posições e vai ter uma janelinha do lado para mostrar o artefato também vai aparecer aqui do ladinho tá é ela vai aparecer eu ver aqui vou aparecer aqui do lado tá com artefato que que ele faz beleza um negocinho novo que eu inventei aqui que vai facilitar muito a visualização daquilo que vocês estão enxergando aí beleza e sem assim sempre né eu peço se inscreva no canal ative notificação deixe o like coloca nos comentários esse vídeo tá te ajudando tá e nós somos parceiros aqui da app gallery da hallway pessoal tá app gallery é parceira do canal então link na descrição para você baixar tá aí eu fiz um vídeo falando a respeito de como você consegue ganhar prêmios tá recompensas é em parceria com a pegueira então faz o processo tá que eu coloquei no vídeo que você vai tá no card na descrição para você ganhar 300 o armários e quatro e quatro dados roxinhos dados roxinhos beleza então sem mais relação embora aqui para ti a lista de artefatos pessoal então deixa eu só ativar aqui a janelinha que eu falei para vocês ó a janelinha tá aí do lado agora apareceu né e aqui pessoal vai tá aparecendo mais ou menos aqui né vai aparecer mais ou menos aqui assim ó não sei se você tá vendo aí tá então vamos lá pessoal primeiro tá vamos clicar aqui primeiro artefato é esse aqui ó ossos dos antepassados tá ele é um artefato raro tá ele te dá ataque e ataque HP e utilizador obtém 15 até 25 porcento de dano crítico pessoal é eu não nem coloquei aqui uma hora eu tô usando o mesmo padrão do tier maker tá de de tier list tá aí assim eu vou colocar esse artefato como um artefato rank B ele não é excepcional e ele também não é assim a melhor coisa do mundo eu vou colocar ele como rank B tá eu acho que é interessante nesse sentido mas eu vou colocar ele dessa forma então rank B aqui para os ossos dos arquivos antepassados beleza segundo artefato cachimbo do mediador ele te dá tá que te dá precisão te dá foco da inspiração extra pessoal esse aqui é ele tá aqui né é esse artefato aqui tá eu acho que ele também vai estar no rank B aqui tá pessoal levar lembrar são os artefatos raros tá é provavelmente os artefatos épicos ficaram numa posição melhor mas tem artefato bom também tá artefato raro bom também tá tá mas esse aqui o cachimbo do mediador mediador eu acho ele só um ranquezinho B tá não é assim nada que vai te nossa vai mudar a tua conta beleza aí a gente tem que manto de pedra esse artefato eu não tenho dúvida ele é rank D ele é o último você não nunca vai upar esse artefato tá você vai comprar ele vai porque você vai ganhar as pedras o suficiente para comprar não tem jeito esse artefato você vai usar ele de qualquer maneira mas você nunca deve usar esse artefato aí você fala Leandro por quê cara ele te dá HP te dá uma defesa beleza mas olha só no início da batalha ele consegue a utilizador no escudo máximo de 15% de HP só que dura só 15 segundos pessoal a batalha que você tem certeza que vai ser rápida não menos a batalha vai ser rápido eu vou ganhar muito rápido você pode até usar ele tá mas eu não recomendo que você gaste a essência da criação para o pai ele porque se poderia estar utilizando em outro artefato muito importante pessoal essência da criação dos recursos mais raros e de se conseguir aqui no jogo tá então não gaste a essência da criação e artefatos que você não vai usar tá então esse manto de pedra horrível tá então eu não usei nele e é esse aqui é a conta do essa artefato do serve teste tá pessoal essa conta aqui não tem não tem é digamos assim eu não peguei né ela ainda tá mas é cara não não gaste nele aí a gente tem aqui o evangelho da ordem de ilumina pessoal é um artefato raro de defesa e HP e a cura do utilizador aumenta em 15% pessoal esse aqui eu considero um artefato ranquear tá eu considero ele é um artefato ranquear porque porque primeiro é o melhor artefato para curandeiro que você tem no começo do jogo tá e mesmo depois lá no meio quase final do jogo você vai ver que você ainda vai usar ele tá ele não é esse porque ele não é quebrado tá mas ele é a porque ele é muito bom tá então é um artefato que você tem que comprar logo no começo do jogo para você utilizar então recomendo que você up ele logo no comecinho comecinho do jogo você vai upar ele e vai botar ele no level 20 se possível mais rápido que você conseguir dá para você conseguir esse 15% de aumento de cura aqui é muito muito forte beleza aí a gente tem aqui o giroscópio dançante pessoal que é esse artefato aqui tá eu também considero ele um artefato ranquear tá embora ele seja de defesa e gere ataque ele aumenta a velocidade de ataque extra tá então para heróis por exemplo como a gerana e vai precisar de velocidade de ataque ele pode ser muito interessante porque nem na gerana se beneficiaria com ele porque ela ela tem na sua passiva tá uma habilidade que é a cada terceiro ataque básico dela ela vai te remover um debuff então esse aqui é um artefato muito muito interessante por exemplo para gerana tá e para heróis que de alguma maneira são beneficiados com velocidade de ataque né heróis que fazem algum tipo vão colocar pilhas de veneno o dente pode ser um arte um um herói que vai se beneficiar porque ele coloca quando ataques básicos ele também coloca veneno tá então heróis que eles vão utilizar se beneficiar de ataques rápidos quanto mais rápido o ataque pessoal a velocidade de ataque não significa habilidade de batalha nem habilidade é o de ultimate né habilidade é o ultimate o ultimate do herói tá e nem habilidade de batalha tá é é o habilidade a velocidade de ataque ela tá relacionada àquele ataque que você vai dar no herói e ele vai ter um matar uma taxinha ali belezinha então tá aqui giroscópio dançante eu também coloco ele no ranking A aí o próximo disco vulcânico eu também coloco o disco vulcânico no ranking A porque ele tem HP ele tem ataque e ele aumenta a habilidade erradeira tá no nome da habilidade habilidade erradeira dá um bônus de quinto porcento de dano isso é muito muito forte tá heróis que vão se beneficiar com ele normalmente são heróis explosivos que dão dano muito forte tá então Sigrid pode usar ele tá é o bem pode usar ele normalmente são seus finalizadores heróis que vão é daquele dano gritante lá na na tua atual formação o Eric pode utilizar ele também tá então heróis desse desse que late é que são finalizadores vão se beneficiar do disco vulcânico ranquear também tá aí a gente tem a arpa lunar pessoal ela da HP da precisão e o que que ela faz ela aumenta a taxa de sucesso de utilizador em fingir bancos penalidades usando habilidade quebrada erradeira então pessoal a arpa lunar eu também considero um um artefato de ranquear quem vai utilizar esse tipo de artefato por exemplo voreste vai se beneficiar com ele tá heróis que vão colocar algum tipo de debuff tá é voreste é detalhes dente vai colocar veneno então quem vai colocar quebra de defesa quebra quebra de ataque quebra de defesa quebra de velocidade quebra quebra de precisão quebra quebra de precisão também ou diminuição de velocidade de ataque ou vai tirar barra tá então todos heróis que vão precisar fazer algum tipo de de colocar algum tipo de debuff tá debuff alguma penalização tá é o buff também mas bom pior cara buff não tem 100 porcento tá mas a é a questão desse esse banco que infligir bancos porque assim bom eu entendo o seguinte você vai botar o seu time você não vai botar o time adversário você vai botar o seu time e buff cara você tem 100% de chances tá tipo eu não vou vou botar um herói ele vai falar não não quero esse banco não banco é 100% agora para penalização tá sim de fato faz sentido tá e quanto maior a taxa de sucesso melhor para você tá então arpa lunar considera também um ranking a coração de troll pessoal eu também considero contra coração de troll um ranking a porque ele te dá defesa e te dá resistência tá é o único artefato raro que vai te dar resistência tá e ele é muito bom para tanque tá ele aumenta defesa aumenta resistência e ele vai colocar um HP extra de vinte por cento vinte por cento de forma definitiva lembra que eu falei para você desse artefato aqui que é o manto de pedra tá esse esse artefato aqui ó antes de pedra o manto de pedra ele te dá HP de quinze por cento tá mas só dura 15 segundos já o coração de troll que é que é esse último aqui ó ele vai te dar vinte por cento de HP extra durante todo o tempo tá então coração do troll é infinitamente melhor ao manto de pedra tá então coração de troll ranquear também e vai ter perceber pessoal que os artefatos raros não vai ter nenhum ranking S tá e aqui pessoal a gente tem aqui o estandarte do juramento tá o estandarte de juramento pessoal é um artefato que vai gerar para você defesa HP e ele vai te dar 25 por cento de defesa extra eu também considero a standard ranking a ele estaria um pouquinho menos que o o coração de troll mas ele é legal também porque ele vai te dar uma defesa muito alta 25 por cento de defesa muita defesa o problema dele é que você tem que colocar ele em herói que vai ficar junto com alguém tá ou um defensor que vai ficar lá no fundo do lado de alguém ou um tanque que vai ter um outro o tanque do lado tá então aí ele vai funcionar muito bem tá então se por exemplo meu tanto vai ficar lá na frente mas vai ter por exemplo o lado do lado uma garica vai ter ali do lado de repente é um régio vai ter um outro herói que vai ficar uma shrink tá um outro era que vai ficar do lado do tanque ou dois tanques por exemplo não tem um ergander e tem um frubat ou tem o ergander tem o horus ou tem o frubat e o horus tá então dois tanques na frente aí um deles podem estar utilizando esse estandarte juramento que vai ajudar para caramba tranquilo o próximo aqui a fita da cabeça fita de cabeça do grande viajante pessoal eu não gosto muito dela não tá ela é para tanque também ela vai dar defesa vai dar hp e ela vai reduzir o dano sofrido pelo utilizador quando sob status de controle tá ela é um pouco limitada então assim quando você vai usar quando você foi enfrentar por exemplo algum adversário algum time que tenha alguém que vai controlar o que é controle pessoal é de repente é congelamento é isso um atordoamento é charme né que eu encantar é algum que coloca slip tá mas como ele é um focado em tanque tá normalmente vai ser um atordoamento vai ser um encantar então pode ser interessante mas você só ganha dano é você só vai ganhar benefício quando você tomar controle tá então quando você você tiver com um status de controle você vai tá você vai reduzir o dano então eu considero a fita de cabeça um ranking B tá ela não é tão boa ela dá status legais mas o benefício dela não é tão bom então eu coloco ela aqui como rank B beleza aí a gente tem o chifre do senhor é do labirinto ele tem da um ataque velocidade ataque quando utilizador não dá lança o ataque básico ele vai ganhar três porcento de ataque aumentado durante três segundos o efeito se acumula até dez vezes pessoal então dez vezes três por cento vai dar trinta por cento de ataque aumentado esse artefato é um ranking a muito conselho é assim muito muito bom tá arranquear não passa arranque esse mais um artefato muito bom tá então você com com certeza pode o pai ele vai te ajudar para caramba tá bom e o último aqui é o seta de varã tá ele é muito parecido com a arpa tá e ele vai aumentar a taxa de sucesso de utilizador em bancos e penalidades usando habilidade de batalha então ele é muito parecido com a arpa tá mas nesse caso você vai colocar é tem que o pai também tá mas aí você vai tentar utilizar ele em um herói que vai na habilidade de batalha de batalha te dá alguma vantagem de debuff tá de debuff tá pessoal buff não é tão interessante tá porque ele vai aumentar a taxa de sucesso tá bom e como eu disse é 100% agora debuff é legal tá por exemplo você poderia usar ele digamos no vikuk se você quisesse que o vikuk quebrasse mais o ataque porque o vikuk pessoal quebra o ataque na habilidade de batalha tá não nutmente a ultimate do vikuk cura mas vocês habilidade de batalha do vikuk dá um dano quebra o ataque tá então isso aqui pode ajudar por exemplo o vikuk na habilidade de batalha beleza e aí pessoal a gente tem um último artefato que eu não tenho aqui na loja de artefatos eu vou ter que mostrar aqui no nos heróis tá e é o artefato da parte dessa dessa setinha aqui ó e é esse artefato aqui pessoal esse artefato aqui ó aqui você não vai ver que é você não vai ver direito aí que é o artefato porta setas do caçador é o fico não sei se você tá vendo certinho aí como tá aparecendo para você acho que tá aparecendo para você aí alguma informação dele né mas aí ó tá vendo aqui né você você vê a parte um pouquinho da partinha de cima dele aqui ó e você tem aqui você veio que ele dá ataque ele dá ataque ele coloca aqui ó quando utilizador é lança ataque básico 30% probabilidade de causar dano derivativo tá esse aqui pessoal é o melhor artefato é o melhor artefato raro do jogo e ele não tá naquela lojinha lá tá que eu tava mostrando para vocês ó vocês vão ver aqui ó deixa eu mostrar para vocês aqui vocês estão olhando a janelinha agora né pessoal deixa eu entrar aqui na troca tá eu tô representando uma janela aqui e vou no artefato raro ele não tá nessa janelinha aqui ó de artefatos tá então não aparece ele aqui tá e como os outros tá bom mas esse artefato aí pessoal é muita janela para mexer esse artefato aqui é o único artefato raro rank s que eu considero tá é o único tá então é é um artefato muito muito legal muito forte e eu recomendo que você utilize ele a você não usar ele até o final do jogo provavelmente até a só você vai parar de usar como você tiver que ter fácil andar beleza então é isso aí pessoal a gente vai começar a falar das artefatos épicos e pensando em artefatos épicos a gente já começa com dois artefatos novos que são inseridos agora na nova temporada tá a a gente tem aqui o manto dos seis sem olhos tá ele é um artefato épico que ele dá defesa e percentual de HP 2 por cento quando utilizador sofrer dano para cada banho no atacante os danos são reduzidos em 5 por cento eu acho ele fraco pessoal ele é artefato épico ele é para tanque cara de verdade quanto mais bandano é buff não é assim eu não vou colocar ele como e b eu vou colocar ele como a tá porque assim ele dá para você usar ele com tanque ele vai dar um eu não vou colocar como eu vou colocar como a tá mas eu não acho ele quebrado não acho ele de fato quebrado e se tratando de artefatos épicos não acho acho ele bem bem fraquinho mesmo tá mas é mais uma alternativa de artefato para personagens para personagens épicos tá é para para os heróis do jogo tá pelo fato de ser um artefato épico eu achei ele que ele poderia ser melhor tá então eu vou colocar não coloca ele como essa mas vou colocar ele como ranquear porque se comparado aos artefatos raros ele é bom aquele vai dar muito substato tá o segundo é o cadinho do cozino cozimo tá o cozimo é aquele mago lá que transforma a menina na vaquinha tá e ele te dá defesa e resistência o portador seus aliados próximos ganha uma resistência de 60 segundos adicionalmente durante 15 segundos o pessoal eu não sei quando ele começa a valer quando ele funciona quando ele faz sentido tá e por isso eu vou colocar ele aqui como arranquear só que ele tem substatos para ser um ranque S tá e eu vou deixar ele como essa pessoal porque ele ainda tá zoado tá mas eu acho ele muito forte a quebradíssimo quebradíssimo mas eu não sei por quanto tempo dura tá agora aumenta a resistência de 60 segundos adicionalmente por 15 segundos eu não sei eu não sei quando ele começa eu falei inclusive no numa live que a gente falou sobre os artefatos eu não sei quando ele começa a valer então por conta disso tá eu eu acho ele quebrado vou colocar ele como um que é esse mas não sei tá mas eu acho ele muito quebrado logo de chamas pessoal todos esses é ó assim ó todos esses artefatos artefatos tribais tá os seis tem um globo de chamas tá tem o globo de gelo tem o globo de ar tem o luz da galharina tem o ordem de esquecimento tá e a presa de William tá todos eles pessoal eu acho eles são eu acho não eles são todos exatamente iguais tá então todos eles vão te dar HP precisão e eles vão te dar uma taxa de sucesso aumentada para bancos e debuffs e todos eles eu acho eles assim minimamente ranquear tá tá então ó o globo de fogo fogo o o o o gelo o ar o a luz de harina o ordem do esquecimento e a presa de Luia tá todos eles eu eu acho eles ranquear né porque que eles não são rank B ou não são rank S não são rank S porque não são quebrados e não são rank B porque eles são melhores que os raros eu não vou colocar nenhum artefato épico pior do que artefatos artefatos assim cara eu nem acho que não precisaria do ranking C aqui tá acho que dá até para tirar esse ranking C aqui pessoal vou até remover essa coluna tá vou remover aqui ele tá acho que não faz sentido e aqui eu vou colocar rank C não tem não precisa ou ele é mais ou menos ou ele é ruim ou ele é usável ou ele é top tá então acho que é isso aqui até mexer essa tier list eu vou ficar desse jeito aqui tá então nem precisava daquela coluna sei lá o arranque a B ou C ou arranque S belezinha então seguinte pessoal a e aí esses artefatos eu considero dessa maneira aqui aí a gente vai cair aqui no estátua de mantícora pessoal ela dá ataque da ataque e ela dá habilidade de batalha do utilizador ganhar um bônus de vinte por cento pessoal eu eu acho essa estátua de mantícora estátua de mantícora eu acho ela arranque S eu acho ela quebrada muito muito forte para DPS muito boa tá e vai te fazer uma diferença muito grande nos danos que você vai gerar eu acho ela praticamente particularmente rank S tá é garra da arpia ataque ataque garra da arpia habilidade passiva do utilizador ganha bônus de vinte por cento de dano eu acho ela é ranquear porque Neno porque assim não é todo herói que você vai usar ela se fosse para todos ela seria rank S porque ela dá status muito muito bom está muito muito bom mesmo lá ela te dá ataque ataque e ela é bônus e bônus de ataque tá ela é muito parecida com a estátua de mantícora tá só que ela me dá na habilidade passiva né a estátua de mantícora me dá na habilidade de batalha que é muito mais útil a habilidade de batalha é muito mais útil você vê que ela é praticamente a mesma coisa tá da estátua de mantícora diferença de uma para outra é que uma vai me dar na habilidade de batalha a outra vai me dar usar na 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 passiva e não tom são todos heróis que tem habilidade passiva top tá então ela é limitada porque ela é limitada é ela não vai funcionar tem também agora o olho de gigante é exatamente igual a estátua de mantícora e a garra de arpia só que o olho de gigante ela me dá no ultimate então o olho gigante é topzera tá então olho gigante é o que você vai usar normalmente na na seagrid você vai usar no em todos os DPS mais fortes você vê que esses três tá a estátua de mantícora a garra da arpia e o olho gigante eles são exatamente a mesma coisa fazem exatamente a mesma coisa a diferença é o benefício tá o bônus tá esse aqui vai me dar na habilidade de batalha esse vai me dar na passiva e esse aqui vai me dar no ultimate tá então é isso caixa de música arcana pessoal quebradíssima tá quebradíssima ela é lixada também pessoal ela é lixada também porque ela vai me dar um bônus que vai só beneficiar quando o herói tiver escudo tá mas nos heróis que usa escudo ela é quebrada ela vai me dar ataque e taxa de crítico tá uma das poucas um dos poucos artefatos que me dá taxa de crítico então mesmo que ela não tem escudo você vai usar ela então caixa é caixa de música arcana é quebrada ela vai ganhar arranque esse sem dúvida pode o papo pena de fênix pessoal ela me dá ataque e defesa e utilizador vai ganhar 40 por cento de ataque esta durante 10 segundos quando seu HP foi inferior a cinquenta por cento esse efeito pode ser ativado cerca a casa de vinte segundos eu acho ela só um artefato ranqueado não acho quebrada assim tá que faz a diferença mas ela vai me dar ataque flat e defesa por cento de uma porcentual cara se ela me dá esse ataque e ataque beleza aí eu consideraria ela de repente o rock s mas como ela vai me dar ataque e defesa porque assim tendo o seguinte ó ela vai aumentar o ataque do 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 utilizador quando o HP dele cair cara se eu imagino que eu quero que o que o cara bate mais eu tinha que ter um subestatus aqui de por exemplo ou taxa de crítico ou dano crítico ela me dá ataque e defesa então ela não não foi meu ataque ela vai aumentar o ataque no final eu não acho tão interessante ela não sabe o que que ela quer se ela é ataque ou se ela é defesa entendeu então por isso que eu acho que pelo fato dela ser meio indecisa esse artefato ser meio indeciso eu vou deixar ele aqui no ranquear é bom para caramba mas não é assim o ranque S bracelete do príncipe de sangue pessoal esse bracelete também eu considero ranquear tá porque ele me dá ataque e me dá HP legal e ele vai me dar uma cura de 600 por cento de ataque na hora que eu matar o inimigo cara eu quero que ele eu preferir que ele me desse mais dano entendeu então assim ele está um suga vida mas cara você não usa isso no jogo de verdade você não usa a nas áreas que você quer você vai priorizar de repente um atacante que você queira que ele dá mais ataque ataque não que ele recupere vida quando ele estiver atacando para isso você vai né vai você vai botar um curandeiro ali para cuidar e do seu time e esse atacante você quer que ele você bata e bata forte tá então nesse caso esse príncipe esse bracelete do príncipe de sangue eu acho meio indeciso também tá não acho quebrado tá agora esse segundo esse artefato aqui pessoal ó ferradura server-star muito quebrado esse aqui muito é que não tem um s mais aqui mas eles teriam s mais tá ferradura server-star é silver star muito muito forte tá ataque e dano crítico pessoal muito quebrado assim como a o a caixa de música lá tá é um dos poucos que dão vai te dar dano crítico então quando utilizador lançar ataque básico e tem 20 porcento probabilidade de ganhar 50 porcento de velocidade extra zona de 10 segundos esse efeito pode ser ativado a cada 10 segundos cara esse equipamento no Eric faz o Eric ficar insano insano muito muito forte isso aqui para o Eric muito muito mais forte cara aumenta demais a velocidade ataque do Eric ele bate muito muito mais rápido tá então assim cara gosto demais disso aqui no Eric tá aquele herói lendário que todo mundo tem ele é muito muito forte o barcando pessoal ataque HP quando utilizador tem habilidade de batalha é tem 60 porcento probabilidade de ganhar 75 porcento de inspiração extra para eu acho ele só bom tá bom tá não é excepcional só bom é isso tá não não é nada excepcional é vindo sangue dragão esse é quebrado tá ataque velocidade ataque quanto utilizador ataque habilidade derradeira sem 100 porcento probabilidade de ganhar 20 porcento de taxa de crítico extra durante 10 segundos pessoal 10 segundos então quando ele usa ultimate ele vai ganhar 20 porcento de taxa de crítico em alguns heróis você coloca só 80 porcento de taxa de crítico é e ganha 20 porcento então o seu herói vai gritar o tempo todo se o seu ultimate bater a cada 10 segundos por exemplo tá tem heróis que não vamos ter 10 segundos de ultimate vão ter sei lá 18 e 20 mas cara o tempo todo praticamente ele vai estar com taxa de crítico no talo tá isso aqui é muito muito forte cara muito muito forte tá porque esse aqui você pode usar a cada 15 segundos mas vamos imaginar o seguinte você consiga colocar velocidade no teu herói para ele a cada 16 segundos ter ultimate tá então pelo menos cara ele vai ficar sem segundo só sem taxa de crítico aumentada você não precisa botar 100 porcento de taxa de crítico no herói se você botar só 80 porcento cara você vai usar um artefato e você puxa puxa ataque dano crítico no herói e ele vai bater muito forte então esse vinho de sangue de dragão aqui é muito muito forte tá vela não ter passado pessoal fortíssima também vela não ter passado te dá HP e resistência então h é um artefato que vai te dar muita resistência muito forte e quando você utiliza habilidade de batalha o tempo de recarga é reduzido em 10 porcento cara isso aqui ajuda demais acelera muito teu time muito mesmo tá e ele se dá HP e resistência para isso aqui para um bom tanto pode ajudar para caramba tá para um bom suporte pode ajudar muito também tá vai vai a aquele que você precisa que habilidade de batalha aconteça sempre e resistência tá é muito muito forte por exemplo para um curandeiro pode ser interessante não não aumenta a cura dele mas faz ele curar mais rápido se a cura dele foi interessante tá então é um é um é um ou um artefato muito muito bom tá é queimador de senso também outro artefato que você tem que priorizar arranque essa tá queimador de o incenso espiritual HP mais 200 né precisão mais quatro a loja se você aumentar ele vai aumentar a precisão tá ele aumenta a energia derradeira do utilizador em 5 até 10 porcento após liberar a habilidade derradeira tá muito muito forte esse faz praticamente aquilo que a vela faz só que ele faz no ultimate é mais quebrado ainda e aumenta a precisão isso aqui é muito muito forte tá espelho dos vivos espelho dos vivos pessoal espelho dos vivos também o artefatos regressos tá é o melhor artefato épico para curandeiro é só isso é isso que você tem que saber tá ele vai tá te dar defesa da HP e você vai ter aqui quando a pessoa inferior a 50 a 40 por cento ele vai curar 30 por cento a mais muito muito forte tá é agora aqui a gente vai falar do exatamente a mulher dos cara velho é o melhor artefato para tanque pessoal épico do jogo HP mais 200 defesa 2 por cento acho que não sei quanto chega isso aqui mas ele coloca um escudo adicional de 500 por cento defesa durante 10 segundos contra seu HP inferior a 30 por cara cara isso aqui ajuda demais o seu herói a tancar no finalzinho ali naquele último suspiro ele te dá uma proteção e te ajuda para caramba tá a mulher dos cara velho é muito forte esse aqui escudo de cavaleiro de platina muito bom também tá esse da HP da defesa e ele vai reduzir dano em área tá pessoal tem gente que não sabe que que é dono dando ao e tá dando ao e é dando que você vai tomar em área área tá sofrido pelo utilizador em 20 por cento então ali aquele tanque que vai tomar dano em área quase que sempre ele vai diminuir muito dano que o tanque sofre cara excelente também o escudo de cavaleiro de platina beleza coroa dos impuros Jesus amado é o melhor artefato épico do jogo tá é o único artefato que quebra defesa é no jogo tá sendo épico e só tem só tinha um outro que era lendário que era desporto da bruxa tá então esse aqui é o melhor artefato épico do jogo disparado então é isso pode o par com certeza vai te ajudar muito tá tiara de antinaya tiara de antinaya pessoal melhor artefato para portador de escudo tá entenda gerana entenda é do bloc entenda é é Adolfo e os solda tá são heróis que vão utilizar a tiara de antinaya isso aqui no Adolfo fica insano no do bloc insano tá muito muito forte antefato de antinaya tá por isso que arranquece aí a gente tem que aí aí está e finge de orelha divina pessoal ela te dá defesa te dá ataque e com ela você ganha utilizador o finalizador ganha 10 por cento de energia de verdadeira depois de matar inimigo cara isso aqui também é que é esse para você ter um finalizador isso aqui é muito bom tá por exemplo uma sigla de você pode usar isso aqui pode dar um dano legal para você balancear você vai dar um sustento legal para sigla de ela vai ter defesa vai ter um ataque aumentado tá e ela vai poder ganhar muita energia derradeira tá isso aqui ó você pode usar na sigla de por exemplo ali no no covil dos duendes vai acelerar muito mais a sigla de ainda tá porque ela vai ficar ganhando energia derradeira ainda mais vezes tá então pode ser muito muito útil tá máscara da cotovia pessoal ela te dá HP da defesa e para cada tipo de banho que utilizador tenha o dano recebido reduzido em até três por cento vezes cinco da quinze por cento de redução de dano cara ela é para tanque mas eu acho ela fraca tá máscara de cotovia eu coloco ela como ranquear não acho ela tão boa tá então nem o pei a minha de verdade eu acho ela fraca tinta viu pessoal outro dos melhores itens do jogo ela te dá ataque ela te dá ataque percentual e ela é uma tá é o ataque de utilizador não provoca crítico mas causa mais dano em 35 por cento danos derivativos pessoal esse é o melhor equipamento melhor artefato para o xaltar tá o xaltar é um dos heróis mais quebrados do jogo e eu não tô falando de heróis épicos tá pessoal eu tô falando de heróis do jogo inteiro inclusive heróis raros tá então entenda xaltar uma uma tier list ele seria arranque esse fácil tá xaltar é insano de bom insano porque se é fácil de montar tá eu não tenho a minha conta mas é muito quebrado xaltar para dano de raio tá dano de intrépido é absurdo que o xaltar causa de dano absurdo tá e esse é o artefato do xaltar tá todo herói que tem dano derivativo esse aqui é o melhor que o papo tem tá inclusive até artefatos lendários não são tão bons quanto ele em alguns aspectos tá então é esse aqui seria de repente o ranque é assim mais aqui fácil tá então tinta viu pode o pá e colocar em era só que assim ele é nichado você vai usar ele em heróis que tem um dano derivativo para você pegar o máximo fuso de vida pessoal é o último artefato épico também é um artefato s tá é o segundo melhor artefato épico para curandeiro tá ele vai te dar defesa de HP e quando utilizador usa habilidade de batalha para curar aliados e não a si próprio tem uma probabilidade 50% de curar uma aliada adicional em 12 por cento HP máximo esse efeito é ativado no máximo a cada cinco segundos então cara quando você utilizar uma habilidade de batalha que normalmente habilidade de batalha você cura só um cara ele vai curar um cara e ele vai ter 50 por cento de chance de curar um outro cara então ele transforma um herói de digamos assim de algo único na habilidade de batalha de cura e um herói que vai poder curar pelo menos dois isso aqui ajuda demais demais na manutenção do time tá então fuso de vida é um artefato que eu considero o ranking S beleza pessoal então tá aqui falei para vocês aqui né dos de todos os artefatos tá esses esses artefatos essa tier list na minha modesta opinião de artefatos ranking S artefatos raros e artefatos épicos tá pretendo fazer uma outra tier list só de artefatos lendários tem muito artefato lendário ó vocês não vão conseguir ver agora eu depois eu posso mostrar outro vídeo mas tem muito artefato lendário tá e esse artefato lendário tem que ser ranqueado também e eu vou fazer vou chegar no mesmo momento para fazer mas eu espero que essa tier list possa te ajudar tá para que você possa tomar sua decisão em relação ao que você deve o par tá então esse aqui é a minha tier list modesta do que eu acho que vale muito a pena você o par o que de fato pode te ajudar no jogo ranquear tá agora os que de fato não fazem tanto sentido né que são os ranking B e o ranking seu que você de maneira nenhuma vai gastar recurso tá então assim pessoal priorize o para os artefatos do ranking S tá é arranquear também na medida que eles chegarem ranking B dificilmente você vai o par tá arranque S nem pelo amor dos meus filhinhos você coloca recurso nele belezinha é isso espero que você tenha gostado do vídeo é mais uma vez a gente é parceiro da app gallery tá pessoal é link da descrição para você fazer o processo para você ganhar ganhar recompensas tá gratuitamente sem gastar nem nada mas se você quiser gastar você vai pode ter cashback de até 25% agora no dia 15 e 16 de dezembro tá tendo promessa promoção e se você fizer parte do time não sabe que você pode ter 15% de cashback de forma definitiva o que que é isso pessoal você vai ganhar dinheiro porque quando você comprar tá você ganha lá de volta 15 15 por cento aquilo que você gastar para poder gastar no jogo de novo beleza fica a dica para vocês deixa o like se inscreva no nosso canal coloca no comentário se você gostou desse conteúdo e é isso muito muito obrigado fica com Deus até o próximo vídeo valeu fui tchau tchau tchau